Comentando um pouco de gestório Beleza? Aí mais pra frente o Thiago deve me substituir aqui no decorrer da aula Tranquilo? Então vamos nessa Vamos falar de digestório, digestivo Tudo é a mesma coisa Só colocar aqui pra Só liberar o resto da galera Beleza Monteiro Lobato, velho, tá na reunião Caralho, maluco Hoje sim, hoje eu tô feliz Até o Monteirão veio prestigiar Vamos nessa Vamos que vamos Pô, mas é engraçado, né Eu não sei, vocês assistem no YouTube Tem um canal lá que eu acho que ele é meio masculino Mas pra alguém de vocês assiste Que é o Em Busca do Shape Inexplicável O do Toguro Aí foi engraçado, um dia a gente tava fazendo uma live Aqui, né Fazendo uma live No Insta, né Falando parada de vestibular e tal Aí do nada o Toguro, velho, colou na live, sacou Aí o bicho falei, caralho, viado Caramba, velho Toguro na live Eu fiquei de cara E aí, pô, vocês querem ir lá na mansão Maromba Não sei o que Lá meter o shape Não sei o que Porra Agora, meu parceiro Tô indo já Só que aí depois o bicho nunca mais respondeu E eu fiquei no vácuo E foi isso Foda, né Triste a minha história com o Toguro Vamos que vamos Então vamos lá Vamos arrumar o chave, galera Hoje é o hardcore Vamos nessa Mas ia ser massa Lá na casa Maromba Ia causar, pô Imagina aí o médico Zão lá Dá as a cobre Vamos nessa Vamos nessa Não, mas o BBB Um dia eu vou parar lá O dia que eles quiserem um médico Psiquiatra lá no BBB Um louco Aí eu tô dentro Então vamos nessa Se liga Só acho que eu coloquei pra gravar já Então vamos que vamos Vamos falar de gestório, galera Aula complexa, mas relaxa Quem não entender Pode dar uma espirada aqui Eu vou martigar pra vocês Beleza? À medida que o pessoal Foi entrando aí Se eu basso lá aqui Você só manda uma mensagem Que eu vejo e libero Beleza? Vamos que vamos Vamos nessa Parar de enrolação Então, galera Sistema de gestório Sistema de gestório Começa pela onde? Começa por onde? A gente sabe, né? Por onde que começa? Sistema de gestório Pelo nariz? Não, né? Começa na boca, né? Então vamos nessa Falando de boca Já tem muita Mas muita coisa mesmo Pra gente comentar Só boca já tem coisa pra caramba Então vamos lá Se liga Se liga Deixa eu ver Paga o caramba nesse site Então vamos lá Quero ver uma boca Uma boca Beleza Boca Boca Aqui ó Essa imagenzinha aqui de boca Não Uns 126 Beleza Seguinte O que acontece? A boca, galera A boca Se liga Porque ela é formada pelo quê? A gente tem que falar de que ela é formada Vamos lá Colocar só uma imagenzinha de anatomia Aqui pra vocês antes Vou colocar aqui a anatomia da boca Da boca Vamos lá Vamos lá A gente tem que pensar na boca, galera Pensar na boca A boca A primeira coisa que eu vou dar Vou dar uma dica pra vocês A boca faz dois tipos de processos digestórios, né? Na boca a gente vai ter uma digestão química E a gente vai ter uma digestão física Beleza? A física geralmente acontece em paralelo com a digestão química Vamos entender que história toda é essa Seguinte Primeira coisa, galera Anatomia da boca Anatomia da boca Seguinte Aqui, galera A região da bochecha do lado de dentro Ele não colocou aqui na imagem A bochecha do lado de dentro A gente chama de mucosa oral Beleza? A bochecha aqui, ó Do lado de dentro A gente chama de mucosa oral Beleza? Aqui a gente tem a língua Mas não é só simplesmente falar a língua A língua tá aí Não, língua é o seguinte Na língua A gente tem pequenas circunferências Que a gente chama de botões gustativos Beleza? Botões gustativos Caiu? O que que é isso? Se liga Esses botões gustativos Abaixo dele a gente vai encontrar nervos Beleza? Então tem botões gustativos e nervos Nervos, galera Que vão ligar a nossa língua Ao nosso sistema nervoso central Caiu como? Como é que é isso? Seguinte Esses botões gustativos, galera Fazem a percepção do alimento Que você tá ingerindo Beleza? Então, ó Tô ingerindo um alimento doce Tô ingerindo um alimento salgado Os seus botões gustativos Vão fazer essa percepção Beleza? Eles fazendo essa percepção Eles vão se conversar com o nervo Que tá logo abaixo deles E vão mandar essa informação pro cérebro Ó Entrou uma comida aqui Beleza? Entrou Aí o botão gustativo Conversou com o seu sistema nervoso central E falou o seguinte Ó O que tá entrando aqui É o quê? É doce Aí teu cérebro falou É doce Aí tu entende que você tá comendo uma coisa doce Que você tá comendo um chocolate Beleza? Ou se não Foi lá e botou um frango na tua boca Aí teus botões gustativos detectaram que era o quê? Frango Aí mandou essa informação pro seu cérebro E você falou Ó O frango é salgado Aí você vai Ah, tô comendo uma parada salgada Beleza? Então, ó Língua Ah, cara Mas eu vejo direto pra lá De papilas gustativas Fácil As papilas gustativas São formadas por botões gustativos Beleza? Estão relacionados com o paladar Beleza? Tranquilo Caiu E esse negócio aí que eu tenho embaixo da língua aqui O pessoal chama de freio Meu amigo tem a língua presa O pessoal fala que ele tem a língua freada A primeira coisa que não é freio, né? Chama de frênulo Frênulo lingual Ele mantém Ele mantém tua língua presa A parte inferior da mucosa Beleza? Tranquilo? Por que que é importante isso? Vou falar pra vocês Se liga A língua Ela protege A parte inferior da mucosa Porque na parte inferior da mucosa A gente vai ter aquelas Glândulas sublinguais Beleza? Glândulas sublinguais Aí vai ter a parótida Ah, beleza Já viu? Às vezes você vai Você vai Ah, bocejar, né? Aí você abre a boca e faz assim Ah, bocejei Na hora que você abre a boca Sai um jato assim Já viram? Sai um jato assim Parece uma mangueira Que você botou o dedinho assim Sai um jato Já viram isso? Galera Esse vazamento É nada mais, nada menos Do que uma contração Da glândula A glândula contrai E produz saliva Qual o nome dessa glândula? Glândula salivar É uma glândula que fica Embaixo da língua Beleza? Glândula sublingual Beleza? Fica embaixo da língua A glândula salivar Então se você Por exemplo Por que tem pessoas Que quando vão bocejar Elas pegam e E saem o líquido Sai um jatinho Mas tem gente que boceje E não sai nada Fácil Fácil Porque pra algumas pessoas Esse movimento de bocejar Faz com que a língua Faça uma compressão Na glândula aqui embaixo A língua comprimindo a glândula A glândula vai liberar O que tem dentro dela Que é o seu líquido Beleza? Que no caso é a salivar Beleza? Então grava isso A gente tá falando de anatomia Aqui galera Falando de língua Falando de mucosa Lateral Mucosa inferior E aqui embaixo A gente vai ter as glândulas sublinguais Beleza? A principal dela A glândula salivar Beleza? Tranquilo? Mas tem glândula parótida também Tranquilo? Mas a principal glândula salivar Beleza? Massa Aqui galera O que o pessoal chama de guela O nome certo de falar é úvula Beleza? Úvula Úvula não Úvula Úrsula não Úvula Tranquilo? Massa Aqui galera Na parte de cima da boca Na parte de cima da boca Mais na frente Mais anterior Tipo assim Logo do lado aqui do dente Desses dentes mais frontais Mais incisivos Que a gente chama A gente vai ter um palato Só que existem dois tipos de palatos Quanto mais na frente Da tua arcada Superior da boca Tiver o palato A gente fala que é o palato mais duro Beleza? E na medida que a gente vai entrando na boca Assim ó Vai entrando Vai ter um palato Que não é tão duro Que a gente chama de palato mole Que é o palato mais amolecido Beleza? Tranquilo? Então o palato se divide em dois Palato duro e palato mole Beleza? Massa demais O Nepal também Depois que ele teve os terremotos Se divide em dois Nepal duro e Nepal mole Foi mal pela piada Desculpa Massa Vamos continuar Fora isso eu tenho mais o que? Eu tenho osso Os dentes As arcadas dentárias Beleza? Então vamos lá Aqui galera Esses quatro primeiros dentes Aqui da arcada superior A gente fala que são os dentes Incisivos Beleza? Esses dentes aqui São os dentes caninos Já estão acostumados a saber Esses mais da frente Os dois primeiros aqui da frente Depois do canino A gente chama de dentes Prémolares Beleza? E esses lá do fundão A gente chama de dentes Molares Tranquilo? Mesma coisa aqui Para a arcada inferior Esses dentes aqui da frente Incisivos Caninos Beleza? Prémolares Lá atrás Molares Tranquilo? Totalizando 16 dentes em cima 16 dentes embaixo 32 no total Beleza família? Tamo junto ou não? Até aí tudo certo? Tudo certo A amígdala Vamos deixar pra lá A amígdala não faz Olha a pegada A amígdala Não faz parte Do sistema digestório Beleza? A amígdala faz parte Do sistema imunológico Depois a gente vai entender isso Tranquilo? Nesse primeiro momento É isso que eu quero Que vocês entendam Só identificar O que é o que? Só quero identificação E essa parte mais externa É o lábio Lábio inferior Lábio superior Beleza? Então só quero que vocês Identifiquem Beleza? Agora vamos lá Vamos falar de boca Opa Vamos falar de boca Opa Só liberar aqui pro Genil Pra família Beleza Tranquilo? Vamos lá Aqui não tá pegando não Então vamos Vamos falar de boca Eu vou colocar aqui no chat Alguma pergunta galera? Vamos ver aqui Hum Tá de boa Então vamos nessa Vamos falar de boca Na boca galera Na boca A gente vai ter Dois processos de digestão Na boca a gente vai encontrar Dois processos Dois Vai ter um processo físico E um processo químico Beleza? O processo físico galera O que é um processo físico? É um processo Que não altera o estado da matéria Não altera a composição da matéria Só altera o estado Beleza? Se liga Então quando eu pego Uma bolacha Um biscoito Quem é do Rio Tem essa parada Rio de São Paulo Bolacha e biscoito Beleza? Então quando eu boto Uma comida na boca Começo a mastigar Esse processo aqui é De mastigação Eu tô quebrando A minha comida Em pedaços menores Então é um processo o que? Físico Beleza? Pelo fato de eu Mastigar o biscoito Ele não vai deixar De ser biscoito Vai continuar Sendo biscoito Beleza? Só que agora é um biscoito o que? Triturado Moído E por aí vai Mas continua sendo biscoito Então Dois processos Processo físico Começa com os Dentes Beleza? Tranquilo Então vamos lá Olha que coisa Olha lá Os dentes mais frontais Os incisivos E os caninos Eles servem pra fazer o que? Pra cortar Pra triturar O alimento Beleza? Desculpa Pra corte do alimento Ele serve pra cortar Beleza? Cortar Ele só corta Ele corta em pedaços Menores Beleza? Então pega um pedação lá de carne E corta ele em Pedaços menores Com os seus dentes da frente Os dentes incisivos E caninos Beleza? Passou um tempo A comida vai andando na sua boca Até chegar lá na parte de trás Lá na parte de trás Ele vai encontrar os dentes Prémolares E os dentes Molares Eles vão fazer um processo agora Que não é simplesmente cortar Mas é o que? Triturar o alimento Triturar o alimento Beleza? Beleza Vamos lá Vamos lá Se liga Uma coisa Ó Vamos ver se vocês entendem Uma coisa é eu pegar A peça lá de carne E cortar ela em pedaços Cortar ela em pedaços Outra coisa é eu pegar E botar na máquina E moer Beleza? Moer é uma coisa Cortar é outra Beleza? Então vamos lá O processo físico De digestão Começa na boca Com os dentes Beleza? Então vamos lá O que a gente vai ter? A gente vai ter os dentes Mais frontais Que a gente chama de anteriores Anteriores Que são Incisivos Mais Opa Incisivos Mais Caninos Que vão fazer o que? Vão fazer o corte do alimento Beleza? Corte Do Alimento Beleza? Os mais posteriores São os molares Os posteriores São os molares Ficam mais Anterior Fica na frente Posterior Fica atrás Beleza? Os mais posteriores Que são os molares Eles fazem o que? A trituração do alimento Beleza? Eles fazem a Trituração Deixa o alimento Moído mesmo Moidão Beleza? Eles fazem a Trituração Esses são os posteriores Tranquilo família? Então esse é Nada mais Do que a Gestão física Que acontece na boca Beleza? Então você tinha um biscoito Agora só é um biscoito Moído Mas continua sendo biscoito Beleza? Vamos lá Só que existe outro processo Que é o processo Químico da parada Aí galera A história Já é outra Vamos ver aqui Botar aqui pra vocês E vamos nessa O processo químico Galera A história já é outra Porque vai ter agora A ação de enzimas Beleza? A ação de enzimas São duas enzimas Basicamente Essas enzimas Vem de onde? Lembra que eu falei pra vocês? A gente tinha As glândulas sublinguais Uma que era importante Pra falar pra vocês Era a glândula salivar A glândula salivar Produz o que? Saliva Beleza? A glândula salivar Pra quem tá na dúvida É uma glândula o que? Exócrino Produz saliva Beleza? Tranquilo? Saliva Então vocês entenderam o rolê Agora vamos falar A glândula salivar Libera a saliva Lá na saliva A gente vai encontrar Duas enzimas Beleza? Então na saliva A gente vai ter Duas enzimas Que a gente considera Enzimas primordiais Pra digestão dos alimentos Beleza? Quais são essas duas enzimas? Vamos ver se vocês venham Vamos lá A primeira de todas Mais tranquila É a Isso Edu Isso Edu A mucina E a outra A gente chama de Pitialina Beleza? Pitialina Ou Também tem outro nome Que é Amilase Salivar As duas são sinônimos Pitialina Amilase Salivar Está falando da mesma enzima Tranquilo? Então na saliva A gente vai encontrar Duas enzimas As duas são Mucina E Pitialina Ou Amilase Salivar Beleza? Que vão Vim Vão Estar lá na saliva Que foi ser retada Pela glândula salivar Beleza A mucina Faz o que? Vamos lá Vamos falar da mucina A mucina é o seguinte Galera Quando você vai comer Uma comida O que acontece? Você não quer comer E fazer a comida Descer rasgando Por você É isso que você quer Você quer que a comida Desça como? Ela vai descer Galera Numa boa Numa boa Sem machucar Sua garganta Sem te machucar Em nada Porque a comida Vai estar o que? Umedecida Ela vai estar Molhadinha Quem deixa a comida Molhada É a enzima Mucina Beleza? Então a gente Fala que a Mucina Ela faz o que? Uma lubrificação Do alimento Facilita Que o seu alimento Desça por exemplo No exófago Beleza? Então ela faz Uma lubrificação Do alimento Beleza? Além da mucina A gente vai ter A pitiadina Galera A pitiadina do caralho Vocês vão ver Isso é foda A pitiadina Galera Ela faz uma parada Muito doida Ela faz com que a boca Inicie a digestão De carboidratos Beleza? Então vamos falar aqui A pitiadina Praticamente Inicia A digestão De carbo Dos carboidratos Beleza galera? Ela faz isso Ela faz isso Inicia a digestão Dos carboidratos Então por exemplo Por exemplo Ah sei lá Eu estava em casa De boa Eu falei Vou passar uma batata Comia uma batata A batata Galera tem o que? Tem amido O amido Eu não consigo digerir Eu preciso quebrar Esse amido Para eu digerir ele Então a pitiadina Ela faz por exemplo A quebra do amido Beleza? Ela consegue transformar O amido Por exemplo Em Uma partícula menor No caso No caso Partículas de glicose Cadeias de glicose Beleza? Então vamos lá Vou colocar aqui Para vocês Por isso que ela tem Esse nome de amilase Ela quebra amido Tranquilo? Então vamos lá Vou colocar aqui para vocês Ela transforma Por exemplo Transforma Amido Em Cadeias Menores De Glicose Galera O que significa digerir? Você pegar uma molécula gigante E transformar em moléculas menores Beleza? A pitiadina faz isso Ela inicia na boca A digestão de carboidratos E transforma o amido Que é uma cadeia gigante De carboidratos Em várias cadeias menores Tranquilo? De glicose Beleza família? Tudo certo? Tamo junto? Podemos continuar Vamos nessa Galera Basicamente É isso Que vocês tem que saber Sobre boca Beleza? Só colocar aqui para vocês Os botões gustativos Que estão na língua Que são responsáveis Pelo nosso paladar Então os botões gustativos Presentes na língua Contribuem para o nosso paladar Se faz parte do paladar Galera Então obviamente Estão ligados Ao nosso sistema nervoso Beleza? Mas especificamente Ao nosso sistema nervoso Tranquilo? Botões gustativos? É como se fosse assim O botão gustativo Ele tem um nervo sensitivo Ele percebe Que tem alguma coisa Entrando na sua boca Aí depois Você foi lá Conversou com o teu cérebro Ele vai dar para você Uma resposta motora Sacou? Que aí você vai perceber Você está comendo um alimento doce Você está comendo um alimento salgado É por aí vai Beleza Vocês terão ideia Curiosidade Crianças Crianças Elas nascem com poucas Poucos botões gustativos Beleza? Pouquíssimos Que vão se desenvolver Ao longo da vida Então a criança Por exemplo Ela só consegue perceber Dois tipos de gosto Ou o gosto salgado Ou o gosto doce Crianças já viram Eu gosto de doce Eu gosto de fritura Eu gosto de balinha Eu gosto de McDonald's Eu gosto de refrigerante Entendeu? Por que ela é assim? Porque ela só consegue perceber Dois tipos diferentes de gosto Ou só o salgado Ou só o doce Beleza? À medida que você vai Ficando mais velho Vai experimentando Novos alimentos Você vai desenvolvendo Novos botões gustativos Aí você consegue perceber Por exemplo Outros sabores Você consegue perceber Por exemplo O azedo O amargo E por aí vai Beleza? Então ó Tem uma pessoa Que agora está com seus Quarenta anos de idade E até hoje Ela gosta de comer Batata frita E beber Coca-Cola Então ela tem um paladar Que a gente fala Que é um paladar infantil Ela não desenvolveu Seus botões gustativos Beleza, galera? Tranquilo? Então ó Se tu vê um corozão Um cara coroa 35 anos Comendo no McDonald's Pode ter certeza Que o bicho tem poucos Botões gustativos Porque ele quer, Guilherme Falta o cara comer Por necessidade Mas porque ele quer comer lá mesmo O bicho tem pouco Botão gustativo Porque o gosto do McDonald's Ele é muito doce Ele é muito salgado Entendeu? Por isso que atrai Mais adolescente e criança É isso, galera Tá aí a biologia Explicando pra vocês A dinâmica de mercado Tá lá Beleza? Então falamos tudo Sobre boca Vamos passar pra próxima Beleza? Depois da boca, galera O que que tem? O que que tem depois da boca? Aí você acha massa Você fala Faringe, né? Faringe Vamos lá Faringe é importante Pra caralho Então vamos lá Faringe Agora eu vou botar, galera Só pra vocês aqui Um videozinho massa Deixa eu ver se eu acho Que a imagem fica melhor, né? Vamos ver aqui Intubação Deixa eu ver se eu acho Aqui uma IOT Pra vocês Rapidinho, galera Só um minutinho Intubação Os caras não reconhecem siglas Vamos nessa Pô, queria uma imagem frontal Deixa eu ver se eu acho Rapidinho Esôfago Traqueia Deixa eu ver se eu acho Preciso de uma imagem frontal Frontal Aqui Essa é a imagem Essa é a Essa é a bichinha Aqui, galera Agora vocês vão ver O que é uma foca Intubação Deixa eu ver se eu acho Aqui Deixa eu ver se isso aqui Tá melhor Mas ele tá massa, né? A realzona, né? O real trap, né? Vamos nessa Vamos lá Como se fosse assim Beleza Então é o seguinte Na 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 tua faringe Você vai observar Duas aberturas, né? Você vai ter uma abertura Pra traqueia E você vai ter uma abertura Pro esôfago Beleza? Tranquilo Então o que acontece? Quando você vai comer Alguma coisa Quando você vai comer Você tá dormindo O que acontece? Na medida Na hora que você vai Você vai comer O que acontece? Você vai fechar A entrada Você vai fechar A entrada Da traqueia E deixar Desobstruída Aqui Só a entrada Do esôfago Beleza? Tranquilo Então quando você vai comer Quando o alimento Passa pela sua boca A epiglote Vai lá E tampa a glote A glote Pra quem não sabe É a entrada Da traqueia Beleza? A glote É a entrada Da traqueia Então tá vendo Que tem uma pelinha Aqui por cima Dessa parte aqui Tá vendo que é como se fosse Uma pelinha Aqui Que os bichos estão apontando Aqui que é epiglote Tá vendo que é como se fosse Uma pelinha Na hora que você Na hora que você vai comer Essa epiglote Vai lá e fecha a traqueia Fecha Aí em vez do alimento No caso aqui O bolo alimentar Passar pra traqueia E chegar no teu pulmão E te matar De pneumonia Que acontece Acontece isso A epiglote Vai lá e fecha A tua glote Na hora que ela fecha A tua glote Tá fechada A tua traqueia Não entra nada Na tua traqueia Só pode entrar Agora onde? No esôfobo Então a epiglote Serve pra tampar A glote Que é a entrada Na traqueia Quando a gente tampa Quando a gente tampa Em vez do alimento Ir pra traqueia Ir pro teu pulmão E te causar Uma pneumonia Pro corpo estranho O que você vai fazer? Você vai tampar A glote Tampar a traqueia Aí o alimento Entra Pelo esôfobo Beleza? Entenderam? Esse aí galera É muito doido Aqui o que é O exemplo aqui pra vocês É uma intubação O que ele fez? Na intubação Quando você vai intubar A glote Ela dá uma levantada Porque você não tá A recomeia A glote tá levantada Você vai intubar alguém A glote tá levantada Glote levantada Beleza? A epiglote Desculpa Tá levantada Com a epiglote Levantada Você consegue visualizar A entrada da traqueia Beleza? A epiglote tá lá Tampada Você consegue visualizar A entrada da traqueia Aí você vai lá E entra Beleza? Entra com o tubo Puf Entubou Beleza Mas cara Como é que eu sei Se o buraco que eu tô entrando É a traqueia Ou se o buraco que eu tô entrando É o esôfago Fácil Na hora que você intubar Galera Na hora que você intubar Você vai lá E conecta o balão O balão de oxigênio Conecta o balão Aí você vai fazer Umas compressões Aqui no balão Compressão no balão Aí você vai olhar Pro pulmão do cara Pro tórax do cara Você vai ver Que ele tá expandindo E contraindo Então quer dizer Que o pulmão do cara Tá funcionando Beleza? Consegui intubar Agora ele respira Por aparelhos Chama de respiração mecânica Beleza Caiu Pode dar merda? Pode Às vezes você vai passar O buraco pela traqueia Você erra o buraco E passa pelo esôfago Na mesma hora Já tem um refluxo Do conteúdo Que tá lá no estômago Beleza? Aí a pessoa já começa A vomitar É foda Entubar É cabuludo Beleza? Mas se treinar Drenar 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 Uma hora fica bom Beleza? Tamo junto? Então entenderam aí Então o que eu quero É que vocês entendam Toda vez que você respira Toda vez que você vai comer Desculpa O que acontece? A epiglote Tampa a glote Tampa a entrada da traqueia Aí o alimento Em vez de entrar na traqueia Entra no esôfago E vai seguir caminho Até o estômago Beleza? Tranquilo? Então tudo isso acontece Na farinha Massa Dúvidas, galera Em relação a isso? Então vamos lá Vamos lá Escrever aqui Ao se alimentar Ao se alimentar A epiglote Corre Por cima Da glote O que causa Um fechamento Momentâneo Muito rápido Momentâneo Da traqueia Beleza? Vai gerar um fechamento Momentâneo Da traqueia E esse fechamento Vai possibilitar A passagem Do alimento Pelo esôfago O que Possibilita Possibilita A passagem Do Alimento Pelo Esôfago Beleza, galera? Tranquilo? Opa Vamos que vamos O corpo Ele não quer parar De respirar Nunca, Edu Nunca, nunca Só na hora Que você vai se alimentar Ele para de respirar Por alguns milissegundos Beleza? Então ao se alimentar A epiglote Corre Fecha a glote Aí agora A traqueia Fica fechada Fechamento Momentâneo Da traqueia O que possibilita Do alimento Depois que saiu Da boca A gente chama De bolo alimentar Saiu da boca A gente chama De bolo alimentar Porque já passou Por um processo Químico Ali agora Tem mais um biscoito Que tá lá Já passou Processo químico Agora é bolo alimentar Beleza? Teve contato Com a mucina Teve contato Com a pitiária Agora não é mais comida Agora é bolo alimentar Então beleza O bolo alimentar Pra ele não cair No teu pulmão E te causar Uma pneumonia A epiglote Fecha a glote Fecha a entrada A traqueia Aí o alimento Passa pelo esôfago Beleza? Tranquilo? Vamos mais Vamos mais Vamos mais Só que eu vou ver Se eu coloco A imagem pra vocês aqui Então aqui As principais partes De ser o digestório Parado tranquilo Massa Vamos mais Boca Falando da digestão química Das enzimas Da mecânica Que é pelos dentes Mastigação As enzimas Porra Estou falando que é enzima Beleza Então a digestão Vai pegar um polisacarídeo Exemplo que eu falei pra vocês Vai pegar um polisacarídeo Amido E vai quebrar 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 E um monosacarídeo Que é a glicose Beleza? Então vou pegar um poli E vou transformar num mono Vou pegar uma molécula gigante E transformar numa molécula menor Beleza? Pegar um amido Transformar em glicose E porra e vai Massa Vamos lá Aí tem uma polêmica Galera O pessoal fala Que a digestão De pígios Ela se inicia A boca do m Tem essa polêmica Alguns autores consideram Que sim Outros consideram Que não Beleza? Até no ensino superior Tem essa divergência É foda, né? Mas tipo assim Por isso no médio grava Que a boca Inicia a digestão De carboidratos Beleza? Já dá pra acertar as questões Que já é um conceito Que já tá mais estabelecido Beleza? Tranquilo E a boca Falando dos dentes Pá Do bolo alimentar Mastigação E salivação, né? Quem vai ensalivar? Saliva Produzida pela glândula Salivar Vai ter mucina E vai ter ptialina O que vai deixar O alimento úmido É a mucina O que vai quebrar A molécula de carboidrato A ptialina Ou a milagre salivar Beleza? Então aqui, ó Vai ter a boca Quebrando o amívio Em uma molécula menor Em um oligosacarídeo Ou em cadeia longa de glicose Que é a maltose Beleza? Aí depois da boca Fez aquele rolê todo da glóxia Que eu falei pra vocês Agora vamos falar de esôfago Beleza? Tranquilo? Ah, uma parada importante Quando o alimento passa pela faringe Você faz aquele negócio assim Parece que você engoliu alguma coisa O nome disso aí é deglutição Beleza? Colocou o alimento na boca Ingestão Passou pela faringe Deglutição Beleza? Isso eu vou anotar pra vocês Do chat que eu acho importante Então, ó O alimento passou pela boca Eu vou ter a ingestão Beleza? Depois de passar pela boca Ele passa pela faringe Na faringe Na faringe Eu vou ter a tal da deglutição Beleza? Deglutição O alimento agora não tá só ingerido E tá deglutido Beleza? Tranquilo? Massa demais Depois de falar de boca Depois de falar de faringe A gente fala de quê, galera? Fala de esôfago Tranquilo? Esôfago é o seguinte Pensa, pensa, pensa Naquela pasta de dente Que já tá lá no finalzinho Mas você quer tirar? Já viram? A pasta de dente que tá pra acabar Mas você quer mandar pra fora do tubo? Seguinte, como é que eu faço? Eu pego a pasta e vou o quê? Espremendo, né, velho? Espremendo ela Espremendo ela todinha Que lá no finalzinho Eu consigo tirar um tantinho de pasta E escovar os dentes Quem é miserável Quem é buquirana Ele já tá cansado de fazer isso Então vamos lá O teu esôfago É nada mais Nada menos Do que o tubo de pasta de dente O seguinte Só que maior, né? O teu esôfago, galera Ele faz movimentos Que a gente chama de movimentos peristálticos Esses movimentos peristálticos Eles são dois Ele tem um movimento de contração Beleza? E ele tem um movimento de queda Junto da gravidade Então é como se ele estivesse Esmagando e empurrando pra baixo Ele pega Ele pega a massa E empurra pra baixo Pega a massa E empurra pra baixo A mesma coisinha Que você faz Na sua pasta de dente Só que isso aí Tem um nome bonito Na medicina Que a gente chama de Movimentos peristálticos Beleza? Então vamos lá O que eu quero que vocês saibam Ó O tipo de músculo Ó Quem contrai, galera No corpo humano É músculo Beleza? Quem faz contração No corpo humano É músculo O coração contrai? Contrai Músculo no cardíaco Beleza? Então quem contrai No corpo humano É o músculo Então tem algum músculo Lá no esôfago Que tá fazendo Essa contração Do alimento Que músculo é esse? É o tal do músculo Liso Beleza? Só que eu tenho Um músculo liso Pra Espremer E eu tenho Um músculo liso Pra empurrar pra baixo Beleza? Um pra espremer E outro pra Empurrar pra baixo O que espreme Pensa aqui no teu pescoço Tampa seu pescoço Aqui Teu pescoço é o que? Como se fosse Uma circunferência Então esse movimento De apertar Aqui Esse movimento De apertar Aqui De apertar Ele vai ser feito Por um músculo É uma contração muscular Que músculo é esse? É o que a gente chama De músculo liso Circular Beleza? Então o músculo liso Circular Faz esse tipo De contração Beleza? Agora a contração De empurrar pra baixo De colocar pra baixo A gente fala Que é uma contração Do músculo liso O que? Longitudinal Beleza? Então eu tenho Um músculo liso Circular Que faz um movimento De contração Na circunferência E eu tenho Um músculo liso Longitudinal Que empurra o alimento Pra baixo Beleza? Tranquilo? Massa demais Então vamos colocar aqui Esôfago Esôfago Vamos lá Esôfago Ah, no esôfago A gente vai falar De movimentos Movimentos Teristálticos Beleza? Teristálticos Massa A gente vai ter Dois tipos De contração Eu vou ter Uma contração Circular E eu vou ter Uma contração Longitudinal Beleza? Vamos lá Esôfago Movimentos Peristálticos Rico Rico em Músculo liso Beleza? Rico em Músculo liso Faz Contrações Contrações Circulares E Longitudinais Ao mesmo tempo Em sincronia Beleza? E A favor Da gravidade Então é o seguinte O músculo Longitudinal Que empurra o alimento Para baixo Ele não seria Tão efetivo Se ele não contasse Com o apoio Da gravidade Então por isso Que sua mãe Fala isso direto Para você Meu filho Você não pode Comer E depois Direto deitar Você realmente Não pode Você vai dificultar O seu processo De gestão Você vai perder O fator Gravidade Da contração Vai gerir Do mesmo jeito? Vai Só vai demorar mais? Vai também Beleza? Faz contrações Musculares Longitudinais Ao mesmo tempo E a favor Da gravidade Beleza? Tranquilo? Não passa Demais Entenderam O que é o esôfago? O que é o esôfago? Deu pra entender O que é o esôfago? É isso que eu quero Que vocês entendam Massa de massa Agora eu vou falar Agora eu vou falar De uma parada Que é muito doida Vou falar De uma parada Que é muito doida Vou colocar aqui Para vocês Aqui no chat Seguinte Vamos brincar De um joguinho Vamos brincar De um joguinho Eu vou falar Para vocês Um órgão Vocês vão falar Para mim De qual sistema Ele faz parte Beleza? Tranquilo? É isso que eu quero Vamos lá Primeiro órgão Que eu vou falar Para vocês O pulmão Óbvio Faz parte Do sistema Respiratório Beleza? Tranquilo? Outro O rim Faz parte Do sistema Escreitor Beleza? O coração Faz parte Do sistema Cardiovascular Beleza? Só que logo Depois Do esôfago Eu tenho Eu tenho Um órgão Uma localização Que a gente Chama de Cárdia Já ouviu Para falar Cárdia? Vou colocar Aqui para vocês Cárdia Aqui ó galera Ela fica logo Aqui em cima Do estômago É o que a gente Chama de Cárdia Deixa eu ver Beleza Tá vendo? Isso aqui é o esôfago Isso aqui é um corte Galera De uma parte Do esôfago O estômago Inteiro E uma parte Do intestino Belgado Beleza? Então aqui O que eu vou ter? Eu vou ter a ligação Um ponto de ligação Do esôfago Com o estômago Beleza? Aqui eu ligo O esôfago Com o estômago Qual que é o nome Dessa área aqui? Cárdia Cárdia Então existe Uma região Uma localização Que pertence Ao sistema De gestório Que tem o nome De cárdia Parece coração Né galera? Cárdia Beleza? Conseguiram entender Isso aí? Então a cárdia Ela faz a ligação É Eu lembro que É como se fosse Um esfíncter Do estômago Como se fosse Um esfíncter Como se fosse Um esfíncter Ela que vai Tipo assim Mas é a parte De fora É a parte De fora Do esfíncter É a ligação A cárdia Ela é importante Saber delimitar Ela Pra fazer Aquela cirurgia De bypass Que os leigos Chamam de Redução De estômago A cirurgia De redução De estômago Não sei o que É o bypass O que a gente faz A gente pega Essa ligação Aqui E bota Uma ligação Direta Aqui embaixo Sem passar Pelo estômago E outra Ligação Com o estômago Aí em vez Da digestão Ficar demorando Aqui no estômago Ele vai ter Um espaço Agora reduzido Pra digerir Por isso Que esse espaço Reduzido Pra digerir Cabe menos Alimento A pessoa Come menos Ela acaba Demagrecendo Essa aqui É a cirurgia De redução De estômago A cirurgia Bypass Que a gente chama A gente faz Em dois pontos De ligação Que a gente chama De Y de Rua Ele faz um ponto De ligação Aqui do esôfago Com o estômago E outro aqui Do estômago Com o delgado Ele muda Ele diminui A amplitude Do estômago Cirurgia Bypass Beleza A parte de fora A localização É a cardia Ela vai comprimindo O esfíncter A cardia Ela exerce força Externa no esfíncter Entendeu Então ela vai controlar Se o esfíncter Tá aberto Se o esfíncter Tá fechado Beleza Mas ela tem Esse nome de cardia Porque ela fica Mais ou menos Aqui Na mesma altura Do coração Entendeu Por isso que ela tem Esse nome de cardia Beleza Só que fica na parte Mais posterior Beleza Tem esse nome de cardia Porque fica na região Próxima do coração A contração da cardia Que vai dizer Se o conteúdo Gástrico Vai por exemplo Refluxar Ou vai descer Aqui pro Pro delgado Então por exemplo Uma cardia Que não tá contraindo bem Uma cardia Que tá com a contração Comprometida O que que acontece O alimento Depois que ele bate Aqui no estômago O grande tem contato Com o suco gástrico Ele refluxa Pro esôfago Sacou? Porque aqui não tá contraindo Tá aberto Então fica fácil Voltar Entendeu? Então ó Deficiências na cardia Na cardia Ou na transição Que a gente chama De esôfago gástrica Vai ter Vai ter A maior facilitação Pro refluxo Beleza? Tranquilo? Massa Deu pra entender? É como se ela fosse Uma parada de fora Como se fosse Minha mão aqui Que vai fazer a força Que vai fechar Ou abrir o esfínter Sacou? É como se fosse Minha mão Entendi professor Entendeu né pai? Beleza Massa demais É isso que eu quero Que vocês entendam Então vamos falar Caio Comenta pra mim aqui Doenças que podem Afetar o esôfago Pessoal gosta de Cobrar em prova Doenças que afetam O esôfago Galera Mais importante de todas Ó Uma preparação Para conseguir se proteger Contra o suco gástrico Né? Uma ideia Que é a mucosa estomacal Travou Ou travou Para Maria Clara Avis aí Tá tranquilo Travou também Aí Julinha Vou fechar Vê se melhora Tosse Tá melhorando Ah Porque a Thailin Tá entrando Acho que por isso Que Dá uma travadinha Vamos lá Vamos ver se volta aí Vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer Melhorou né? De boa Então vamos nessa Uma doença Que afeta demais O esôfago Galera A gente chama de DRGE Doença do refluxo Gastroesofágico Beleza? O líquido Que tava no teu estômago Extremamente preparado Se liga Teu estômago Galera Que a gente chama de Mucosa estomacal É uma É tipo Como se fosse Uma película De gordura lipídica Que cobre o estômago todo Sacou? Uma película De gordura lipídica Que vai cobrir o estômago todo Beleza? Então a mucosa estomacal Ela é revertida Por uma Por uma Capa lipídica Beleza? No esôfago Meu amigo Não tem nada disso O esôfago Quando ele Quando ele é atacado Pelo suco gástrico O suco gástrico A gente tem contato direto Com a mucosa do esôfago A gente tem contato direto Direto O que que isso dá, galera? Quando o suco gástrico Queimação Fala aí, pai O que que é? Falou? Escuta não Manda aí Fala aí O que eu perguntei é Como é? Da queimação, não é? Dá Queimação Só que a gente não pode A gente é médico A gente não pode falar Queimação A gente fala Pirose Beleza? Pirose Então quando o suco gástrico Volta A gente tem aquela sensação De queimação Na medicina A gente chama de Pirose Beleza? Porque piro, galera É fogo, né? Não sei se vocês sabem, né? Piro, acho que é grego, né? Pirro Fogo, né? Então por isso tem essa sensação De queimação É a tal da pirose É uma doença que queima Ose é doença E piro é fogo Pirose é queimação Beleza? Além da pirose Eu sinto, velho Uma dor Aqui no peito Beleza? Então a gente fala Que tem pirose Mas dor retroexternal Que é o seguinte, ó O osso que tá aqui Separando uma mama da outra É um osso que a gente chama De externo Com S Externo Com S É o osso que divide O teu peitoral É o externo Com S Beleza? Externo Aí beleza A dor Da passagem Do conteúdo gás Do exôfago É uma dor Que é percebida Atrás do externo Bate aqui, galera Tem um osso Todo mundo tem esse osso aqui Mulher, homem Todo mundo tem O cachorro Todo mundo tem Então, ó Tem esse osso A dor que a gente percebe Pra quem tem um refluxo É atrás Atrás do osso Beleza? Retro osso Retro externo Retro significa atrás Viu, galera? Retro Paralectular pra trás Então retro Significa atrás Por exemplo Aqui a gente fala Que a gente tem um linfonodo Que tá atrás da orelha É um linfonodo Retro auricular Beleza? Uma dor que eu sinto Atrás do externo É uma dor retroexternal Beleza? Então, ó Sintomas do DRGR Sintomas É dor retroexternal Atrás do externo Beleza? Dor retroexternal E pirose Que é aquela sensação De queimação Que o Edu descreveu Pra gente perfeitamente Beleza? Então vou ter a dor retroexternal E ainda mais vou ter O que é a pirose Beleza? Que é a sensação De queimação Caio, tem mais coisas Que a gente pode falar sobre isso? Tem Se liga Toda vez que o conteúdo gástrico Refluxa Pro esôfago Olha a loucura, velho Vocês vão ficar de cara Olha a loucura Ele causa uma alteração No material genético Das células DRGR Tá aqui pra cima no chat DRGR Beleza? Vamos lá O significado da sigla Né, professor? Porra Doença do refluxo Gastroesofágico Vou colocar pra vocês aqui Desculpa, viu? Doença do refluxo Gastroesofágico Massa demais Então vamos lá Que eu quero que vocês entendam Toda vez que o conteúdo gástrico O suco gástrico Sai do estômago E vai para o esôfago O que que vai acontecer? Se liga Se liga Olha a loucura Toda vez Que o conteúdo gástrico Está em contato Com a mucosa Do esôfago Ele vai causar Uma alteração mínima No material genético ali Beleza? Se se repetir Só uma alteração de material genético Só que ela pode evoluir Para uma displasia Beleza? Displasia, galera É bagaceira Sabe o que é displasia, galera? É o tal do Câncer Beleza? Então o que acontece Muitas pessoas Tipo assim Pessoas que tem casos Recorrentes De DRGE Doença do refluxo Gastroesofágico Tem Uma possibilidade Muito maior Mas muito maior mesmo De desenvolver O tal do Câncer de esôfago Beleza? Câncer de esôfago Acontece mais Em quem sofre Com o DRGE Porque toda vez Que o suco gástrico Refluxa Ele acaba Causando alterações No material genético Que compõe A mucosa do esôfago Beleza? Então toda vez Que tem um refluxo Eu tenho uma tendência Maior a ter uma Metaplasia E depois Uma displasia Que é o câncer Beleza? Qual que é o tratamento Do DRGE? Massa, pai Massa, Edu Seguinte Seguinte Se liga O suco gástrico Ele é tóxico Ele é nocivo Porque dentro dele A gente vai ter Prótons H+, Beleza? Que são o que? Ácidos, né? Prótons H+, Que são ácidos Ah, se eu libero H+, Eu formo um ácido, né? Beleza Porque o suco gástrico Tá cheio de H+, Cheio Cheio de H+, Tranquilo O H+, Na biologia A gente dá um nome pra ele Diferente do que a gente dá Na química, né? Na biologia A gente chama o H+, De próton Beleza? Então se você fosse dar, por exemplo Respiração celular Eles vão chamar H+, De próton E por aí vai Beleza? Então o H+, É como se ele fosse um próton Beleza? Ele na biologia É o próton Beleza? E na medicina do mundo É o próton Então o que que eu faço? O que que eu faço Pra combater esse H+, O que que eu faço? Eu administro um medicamento Que é o seguinte Ele se chama Inibidor da bomba De prótons Já ouviu falar? É o tal do IBP Inibidor da bomba De prótons É engraçado, né? Eu tava Tava Não sei se tem alguém Farmacêutico aí, né? Aí eu falei Eu tava com meu pai Na farmácia Eu falei, ó Chega na farmácia E pergunta pros farmacêuticos lá Se eles tem um inibidor Da bomba de prótons Que eu acho que eles vão ter Uma dificuldade pra falar pra você O que que é Beleza? Porque tipo assim O farmacêutico, galera Ele é um cara que sabe Muita coisa Muita coisa Ele sabe o nome de remédio comercial Ele sabe o nome genérico Ele sabe tudo Mas ele não sabe O mecanismo de ação Dos remédios Entendeu? Que é como o remédio Atua no organismo Vocês podem pesquisar isso aí Pode ver a fome Lógico Tem farmacêuticos E farmacêuticos Tem uns que sabem pra caramba Tem outros que não sabem tanto Beleza Eu falei pro meu pai Vai lá na farmácia Pergunta se eles tem O tal do IBP O inibidor Inibidor da bomba de prótons Pergunta que eles tem Aí eles falaram Senhor Vocês poderiam me informar Se vocês tem um inibidor Da bomba de prótons Aí os caras falaram Bem, senhor Infelizmente A gente não tem Esse tal de inibidor Da bomba de prótons Então é o seguinte Se o que causa o mal É o H+, Se eu inibo a liberação Do H+, Eu tô tranquilo, né? É? É, é isso Então eu administro Pra esse paciente Que a gente chama de Inibidor da bomba de prótons Que é nada mais ou nada menos Do que o tal do Omeprazol Pantoprazol Anzoprazol Tem diversas formulações Mas o que a gente conhece mais É o tal do Omeprazol O Omeprazol Ele é o inibidor Da bomba de prótons Seguinte Então toda vez Que teu suco gás Que eu tiver carregado De H+, E você tomar Um Omeprazol O Omeprazol Ele vai fazer o seguinte Ele vai liberar As bases lá E vai neutralizar Aquele H+, Beleza? Ele causa uma inibição Da bomba Neutralizando o H+, Por isso que o Omeprazol É o tal do inibidor Da bomba de prótons Aí eu pergunto lá Pro cara da farmácia Ei, tu tem o inibidor Da bomba de prótons? Tenho não, velho Tu tem o Omeprazol? Tenho Pega aí Meu pai vai falar Que comprou o Omeprazol Beleza? Sem querer tirar, galera Da farmácia É só uma zoeira Porque às vezes O pessoal não lembra Também é foda É só uma porrada De medicamentos Como é que vai lembrar A fisiopatologia de todos O mecanismo de ação de todos Não dá, né? Beleza? Então o inibidor Da bomba de prótons São os tais dos IBPs Esse é o tratamento Edu Esse é o tratamento Omeprazol Ô professor Meu óleo está mais ou menos Ou ele está legal? Está legal Está legal É que eu não consegui entender bem Vou explicar Beleza Beleza O indivíduo Paciente Que tem essa DRG Ele faz a sua digestão Normalmente, né? Todo dia E pode eventualmente Dele ser acometido Desse refluxo, não é? Pode Frequentemente Diariamente Praticamente Todas as refeições Mas eu Esse remédio Que é utilizado Nesse tratamento Ele tem caráter de prevenção Ou Ou de cura imediata Sente o refluxo O cara toma Ou antes de comer Não toma Massa Tu falou, mano É isso aí Eu vou explicar para vocês Ele tem os dois papéis Ele tem o papel De tratamento Da DRGE E ele tem o papel Também de prevenção Do câncer de esôfago Beleza? Ele previne o câncer de esôfago Por quê? Porque o suco gastro Agora ele não vai ficar Refluindo toda hora Depois que eu tomar o Omeprazol Ele vai ficar restrito Lá no estômago Entendeu? E outra coisa Se ele voltar Se por um acaso Ele voltar E passar Para o esôfago De novo Ele vai vir Não mais ácido Ele vai vir o quê? Neutralizado Porque ele entrou em contato Com o Omeprazol Beleza? Como se o Omeprazol Fosse uma base Então se o fogás Fosse o ácido Um encontrou Com o outro Neutralizou Se você estava sentindo Dor recto external Se você estava sentindo Aquela dor em queimação Vai parar Beleza? Então eu usei O Omeprazol Para tratar o refluxo Para tratar a DRGE Beleza? Tranquilo Primeira parte Só que se não Aí beleza Eu usei a primeira vez Tranquilo No outro dia Se eu não usar de novo Volta tudo do mesmo jeito Volta do zero Volta ao normal Tomou o Omeprazol Melhorou? Não Tem que tomar todo dia Geralmente eles tomam Todo dia Antes do café da manhã E tomam também Antes das refeições Antes do almoço E antes da janta Também é recomendado Para quem tem DRGE É o seguinte Não jantar Imediatamente dormir Não pode E sempre 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 a cabeceira Do travesseiro Tem que estar o que? Mais elevada Beleza? Com o pescoço Mais assim Mais curvado Para evitar Que o alimento refluxo Com facilidade Beleza? E também evitar De você aspirar ele Porque você engolir E depois Você está dormindo Só Deus sabe Se ele vai ou não Com o teu pulmão Você vai aspirar ele ou não Entendeu? Então o omeprazol Ele tem dois Ele é terapêutico Que a gente fala Ele trata imediatamente DRGE Ele é preventivo Profilático Para o câncer de esôfago Também Porque se o cara Faz o tratamento Prébio direto Com DRGE Tomando omeprazol Direto Direto Ele fica tranquilo Fica bom E lá na frente Ele não desenvolve O câncer de esôfago Beleza? Vou anotar aqui Para a gente Então o terapêutico Ele trata lá na hora Por exemplo Ah cara Estou com sinusite Não sei o que Estou pegando a minha cara Que está doendo Eu vou passar para você Um corticosteroide Eu vou passar para você Um anti-inflamatório Você vai melhorar E vai ficar bom No outro dia Beleza? Só que a terapêutica Do omeprazol é diferente Eu vou dar para você O omeprazol hoje Se você não continuar Tomando ele para sempre Vai voltar ao que estava antes Entendeu? Já é Beleza? Caiu E a possibilidade De eu não ter me tratado Não ter tomado omeprazol E ter desenvolvido Câncer de esôfago Aí o tratamento Já é outra parada Aí o tratamento é o seguinte É cirurgia A gente vai remover a parte Da mucosa Que está com proliferação celular Que está com câncer A gente vai Retira Faz a tal da borda livre Dá uma distância de 2 cm Para a borda saudável Aqui Tira Tira bonitinho Para não ter metástases Nem nada E pau de quimioterapia E radioterapia Ao mesmo tempo Beleza? Para o câncer de esôfago Mas para prevenir ele É só tomar o omeprazol Então o omeprazol Ele é terapêutico Na DRGE Eu posso tratar na hora com ele Ele é terapêutico Beleza? Me ajuda pra caralho Ele é terapêutico E ele é preventivo Preventivo Para o Aí tipo, galera Na medicina A gente abrevia câncer Em CA, né? Então a gente fala Que é o tal do CA De esôfago É uma abreviação De carcinoma, né? Esôfago Deu pra entender, Edu? Agora ou não? O que tu acha? Deu, professor Beleza Beleza, né? Massa É isso que eu quero que vocês entendem Aí se já teve o câncer Como é que trata? Cirurgia Radioterapia E quimioterapia Beleza? Aí é triste Aí é tenso Aí é trecho Beleza? De boa, galera De esôfago? Tranquilo? Alguma coisa? Massa, né? Eu acho que Só o que eu falei aqui Pra vocês Nem ler livro Mais nada não Isso que já mata Porque é questão Que possa ter de esôfago aí Beleza? Tem mais coisa pra falar, Caio? Tem, tem Vamos lá Vou colocar aqui pra vocês Agora a anatomia do estômago Deixa eu ver se tem aqui Uns slides Se não tiver É que eu pago Tá ligado a mensalidade desse site aqui Eu me sinto no direito Aqui, ó Só a fotinha aqui da cardia A cardia Ela tá lá de fora Ela tá como se fosse Controlando a abertura e o fechamento Do esfíncter Da transição Esôfago gástrico Beleza? O piloro É a mesma coisa aqui Esse esfíncter aqui Que vai fazer a transição Do esôfago intestinal Que a gente fala que é uma transição Gastroenteral, né? Que é o gástrico do esôfago E o êntero do intestino, né? Que a gente chama de piloro De novo? Não sei o que que tá esse 3 aqui O piloro Tipo que tá piloro Mas o pessoal chama de piloro Viu, galera? No hospital Só vejo falar piloro Piloro, piloro, piloro É engraçado, né? Não sei se vocês sabem disso aí, ó Ah, meu sonho é ser cirurgião Que eu quero operar o cérebro Não, calma Cirurgião, galera Que a gente chama de cirurgião geral É o seguinte Se formou em medicina Passou ali Faz mais 3 anos ali De cirurgia geral R1, R2, R3 Aí tu pode operar Tu vira um cirurgião Do aparelho digestivo Entendeu? Tu opera praticamente Tudo digestivo Sacou? Essa é a função Do cirurgião geral Ativar apendicite Cirurgião geral Beleza? Ativar Te fazer uma colestectomia Te dar uma parte do colo Quem faz? Cirurgião geral Aí vai Beleza? Então geralmente Quem opera Quem opera Sistema digestivo assim No geralzão do digestivo É o cirurgião geral Aí tipo assim Se for uma parada Muito específica O cirurgião Gássico inteirar Já é diferente Aí tipo O cara Já fez a cirurgia geral Depois fez a especialização Em sistema digestivo Aí já é outro tipo Tem alguém aí Que tem um pai Que é cirurgião gássico Ou não? Fala aí O cara Despara sempre Beleza Não tem nada Então vamos nessa Então vamos falar do estômago Vamos falar do estômago Seguinte Estômago galera O que a gente tem que saber? Primeira coisa É a anatomia do estômago Deixa eu ver se eu acho Que é uma parada bacana Vamos ver se eu acho Aqui no Google Anatomia do estômago Porque ela é uma anatomia Bem complexa Mas tipo assim O que a gente tem que saber? Eu vou dar pra vocês Os pontos chaves Vamos lá Anatomia do estômago Dá pra vocês aqui Os pontos chaves Vamos lá A imagem que está Nos livros de ensino médio É essa imagem aqui Essa imagem aqui A maioria dos livros A maioria das provas Gostam de usar essa imagem aqui Então vamos lá Porque eu quero que vocês entendam Vamos lá Parte a parte Primeira coisa É identificar as estruturas Primeira coisa É a parte de anatomia Então vamos lá Essa parte aqui de cima A gente chama de fundo O pessoal Fica em cima Você está falando que é fundo É o fundo Porque é a borda Que eles estão Fundo é a borda Está vendo? É bordo É fundo Tranquilo? O que fica nas profundezas Não é o fundo O que fica nas profundezas É o antro Beleza? Tipo o antro, galera É utilizado assim No dia a dia De forma abstrata Para descrever um lugar Underground Tá ligado? Não sei o que Rua Augusto É o antro da prostituição É o underground da prostituição Cracolândia É o antro dos drogados Então é o submonto dos drogados Então o antro Geralmente ele fica Mais abaixo mesmo Beleza? Então o fundo em cima E o antro embaixo Beleza? As transições, galera As transições As transições também São muito importantes O esfíncter Que vai ligar o esôfago Com o estômago E o esfíncter Que vai ligar o estômago Com o esôfago Beleza? Tranquilo? Que é a parte Desculpa Que vai ligar o estômago Com o intestino Que é a parte do piloro Então a cárdia Separa o esôfago Do estômago E o que separa o estômago Do intestino É o piloro Beleza? Em cima fica o fundo E embaixo Fica o antro Tranquilo? De boa? O resto que sobrou aqui É o corpo Beleza? As curvaturas Precisa saber identificar A curvatura A curvatura maior É a que vai ter O ângulo maior Que é essa daqui de fora O ângulo menor Que é o daqui de dentro A gente fala que é A curvatura menor Curvatura maior É essa aqui Essa curvatura aqui todinha Vai daqui até aqui E a curvatura menor Só vai essa daqui Ela é menorzinha mesmo Beleza? Tranquilo? Aqui o antro Galera A parte de baixo Ele fica perto do piloro É por isso que o pessoal Fala que é antro pilórico O canal pilórico também Porque fica perto do piloro E a parte pilórica É a que separa O canal pilórico Do antro piloro Beleza? Aí aqui Depois disso aqui Depois do piloro Já é o que? Já é o que galera? Já é o intestino delgado Por isso que já é o Duodeno Beleza? Beleza? Então vamos nessa Então aqui Só vou colocar pra vocês aqui As partes mais importantes Tranquilo? Então vamos lá O que eu quero que vocês entendam As transições Saber diferenciar Isso que é importante Dependendo da prova de escola Saber identificar o fundo do antro Porque ele vai querer desacranhar Ele vai querer colocar pra você Uma pegadinha Falar que só porque tá aqui embaixo É fundo Não, é antro O antro é o undergrado O undergrado O Augusto O antro é o da prostituição Cracolante O antro é o da pedra Então o negócio é feio Aí embaixo É o undergrado É o submundo Beleza? E as transições Galera As transições A cárdia E o piloro Beleza? Vamos começar por aí Vamos lá Estômago Estômago Primeira coisa Anatomia Beleza? Primeira coisa Anatomia Piloro Desculpa Primeira coisa que a gente vai falar É a cárdia Ela vai fazer a tal Da transição Transição Esôfago Esôfago Gástrica Beleza? E o piloro Que vai fazer a transição Gastro Que é do estômago, né? Pro intestino, né? Gastro Interal Beleza? Tranquilo Gastro Interal Beleza? Lembrar Que o fundo Fica na parte De cima Beleza? E lembrar Que o piloro O piloro Vai ficar Na parte De baixo Beleza? Se quiser falar bonito Superior ou inferior Tranquilo, galera? Por hoje é só Por hoje é só Por hoje é só O fundo E o ângulo O ângulo Fica embaixo Beleza? Aí por hoje é só O piloro também fica lá embaixo Tranquilo? Por hoje é só Vem família O Thiago vai entrar aqui agora E vai fazer umas questões com vocês Tranquilo? A minha parte de hoje é só Eu falei da anatomia do estômago Na próxima aula a gente vai retomar Com a fisiologia do estômago Como é que é liberado O suco gás Como é que acontece A conversão de Pepsinogênio Pepsina O que é uma célula principal O que é uma célula auxiliar É isso que eu venho pra conversar com vocês Na próxima aula Beleza? Fomos até a Anatomia do estômago Beleza? Eu falei pra vocês Das transições Do fundo e do ângulo Beleza? Tranquilo? Tamo junto O Thiago vai entrar agora com vocês E vai fazer umas questões Beleza? Relaxei, galera Mais uma horinha aí De chicote pra lá Tranquilo? Vamos que vamos Só pra dizer aí Valeu, galera Um abraço aí Valeu Boa aula pra vocês aí Tamo junto Valeu Um abraço Um abraço Fala, galera Como é que vocês estão? Gente, deixa eu só Abrir aqui a prova rapidinho Tchau 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 Calma, galera, que a aula não acabou. Não vou ignorar. Tá, já é? Então, o primeiro momento foi esse, tá? Eu queria dar uma introdução na parte de biologia com vocês, tá? Junto com o professor Caio, tá certo? E eu separei algumas questões aqui com vocês da banca da Unesp, tá certo? Vou estar projetando aqui agora para vocês. Lembrando que o intuito dessa turma de hoje, tá? De quarta e sexta-feira, é a resolução de provas de medicina da banca da Unesp, tá? Então, provavelmente, a gente vai estar fazendo todas as provas mais recentes da Unesp, né? Incluindo ali o Unicerrado, o Nifimis, o Niceub, né? Que são as principais provas que a gente vai estar tratando nessa turma. Porém, a gente também vai estar fazendo muito o quê? Santa Casa, Famerp, Unesp, tá? Ou seja, a gente sabe que é importante que vocês façam todas as provas mais recentes da banca, tá? Então, a gente vai estar trabalhando todas as provas com vocês, tá certo? Eu peguei aqui a prova, vou estar mandando depois para vocês lá no grupo. Deixa eu só abaixar aqui. E aí, vamos lá. Cadê essa prova? Descendo aqui com vocês. E eu vou estar fazendo a parte de Química, tá, pessoal? Lembrando que a parte de Biologia, de Física e Humanas em si, a gente vai estar fazendo todas as matérias com vocês, tá certo? Separei algumas questões aqui de Química para a gente estar tratando aqui com vocês, para dar uma misturada também na aula. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui. A parte da questão 51. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver se já abrir a prova aqui. O quadro da última aula. Galera, vocês estão conseguindo ver minha tela tranquila aqui, né? Tá? Cadê 51? Tem uma bebida, né? Tem esse momento aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar se vocês estão me vendo minha tela. Fala, Edu. Fala para mim aí se está aparecendo. Tá, né? Tá tudo beleza, professor. Perfeito. E como é que você está, meu queridão? Tranquilo? Tranquilo, velho. Bom te ver na aula aí hoje. Bacana demais. Obrigado. Bacana demais. Então, pessoal, vou estar fazendo algumas questões de química aqui com vocês, tá? Só para aquecer mesmo. Lembrando que hoje é a primeira aula, tá? E aí, vamos lá. Questão 51 da prova da Santa Casa. Essa aqui é a prova mais recente da Santa Casa, tá, pessoal? Para quem não sabe, a Santa Casa não tem só residência médica, como também tem graduação de medicina, tá? E aí, vamos lá. O deserto de Lut, no Irã, é considerado a localidade mais quente do planeta. Neste local, a temperatura máxima está atingida a 70 graus Celsius, tá? Então, considera as informações sobre algumas substâncias químicas. Então, a gente vai ter aqui, ó, enxofre, galho e bromo, né? Todo mundo sabe da piadinha do galho, né? Quem que tá logo abaixo do galho? O índio. O índio gosta de ficar debaixo da árvore, né? Interessante isso aí. Mas é realmente a verdade. Depois vocês olham lá na tabela. E aqui ele dá pra gente o seguinte, ó, os pontos de fusão e o ponto de ebulição. Vamos lá, pessoal. Quero perguntar pra vocês, quem é que lembra o que é um ponto de fusão? O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é o ponto no qual a gente sai do estado sólido e vai para o estado líquido, tá? A temperatura no qual a gente precisa atingir pra conseguir fazer essa transição, a gente chama de ponto de fusão, tá? E no caso, o ponto de ebulição é o quê? O ponto de ebulição, pessoal, é o ponto que a gente precisa atingir a temperatura para conseguir mudar do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? E aqui, pessoal, vocês conseguem notar o seguinte, ó, ele dá o ponto de fusão em K. O que esse K representa? Significa Kelvin, tá, pessoal? Lembrando que a temperatura, ela pode ser medida de três formas. Ela pode ser medida em graus Celsius, grau Kelvin e Fahrenheit, tá certo? Só pra gente lembrar uma coisinha, tá bom? Vou até colocar aqui em cima desse espaço o seguinte, tá? Comparando Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Em relação à água pura, a gente tem o seguinte, ó. Tá? O ponto de fusão... Vou botar aqui o ponto de fusão. O ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão da água em Celsius, pessoal, todo mundo sabe que é zero grau. E o ponto de ebulição da água em Celsius é 100, tá? No caso do Fahrenheit, tá, pessoal? A gente vai ter uma escala aqui de 32 para 212, certo? E em Kelvin, a gente vai ter aqui, ó, 273 e aqui 373. Vocês estariam lembrando algumas escalas. Ou seja, pessoal, pra gente transformar, por exemplo, de Celsius pra Kelvin, o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode somar com 273. E a gente teria aqui um valor em Kelvin, tá? Então, olha só. Aqui na questão ele fala que a temperatura máxima é de 70. Porém, ele deu aqui, pessoal, ponto de fusão ebulição em Kelvin. Ou seja, a gente vai converter 70 para Kelvin. Como é que a gente faz pra converter isso? Bem simples. Basta a gente somar aqui, ó. Mais 2, 7, 3. Vai dar quanto, Edu? Fala pra mim. 300 e... Falei. 43? Aê! Falei, muito bem. 300 e 43. Kelvin. E aí, vamos lá, ó. Ele deu aqui do enxope, do galho e do bromo. Em um ambiente com a mesma condição de temperatura máxima do deserto de Lut. No caso, essa temperatura máxima é de 70. Ou 343, né, Kelvin, certo? E aí, pessoal, basta a gente fazer o seguinte, ó. Levando em consideração a pressão atmosférica, o ATM e tal, as substâncias, enxofre, galho e bromo, apresençam-se repetitivamente. Pessoal, aquela questãozinha tranquila pra vocês começarem aqui bem, certo? Vamos lembrar o seguinte, tá? Todo elemento que ele está abaixo do seu ponto de fusão, então, por exemplo, a água aqui, ó. A água pura, quando ela está abaixo do seu ponto de fusão, ela se encontra no estado o quê? Sólido. Então, se eu estiver atrás do ponto de fusão, a gente vai estar no estado sólido. Se eu estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o meu estado é o quê? Líquido. E se eu estiver acima do ponto de ebulição, o meu estado é o quê? Gasoso. Então, o sólido vai ser a temperaturas abaixo do ponto de fusão, tá? O líquido, ele vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, e o gasoso, ele está acima do ponto de ebulição, certo? Então, por exemplo, pessoal, utilizando o número 343, se a gente for observar, por exemplo, o enxofre, olha só. O enxofre, ele tem um ponto de fusão 388 e a ebulição 718. Ou seja, pessoal, 343 está bem aqui, ó. 343, certo? Está bem aqui, ou seja, ele está abaixo do ponto de fusão. Logo, o enxofre, ele vai estar no estado sólido, certo? O galho, por outro lado, a gente consegue observar que 343 está entre 303 e 2600, né? 2600 e 3600. Vai ficar aqui, ó. Se está entre um e outro, ele só pode estar no formato líquido. E o grono, pessoal, o 343, ele está acima de 332 aqui, né? O 343. Se está acima do meu ponto de ebulição, eu só posso estar no estado o quê? Gasoso, tá? Então a resposta ficaria sólido, líquido e gasoso. Resposta, letra C. Galerinha, sobre essa questão, bem tranquilinha, né? Pra gente começar a prova bem. O que vocês acharam? Pode falar, vídeo boa, né? A prova toda podia ser assim. Não é tranquilo. Falei, Edu. A prova toda podia ser desse jeito. Toda a prova minha tem... Tem uma dessa. Agora vamos... É legal pra revisar... É, não, é bom. Isso, é bom dar uma aquecida. Agora o chicote estrala, vamos lá. Fazer umas continhas, né? Então, olha só. Dependendo das condições reacionais, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de carbono, tá? Reagem para formar o dióxido de carbono e gás nitrogênio. Ou o monóxido de nitrogênio, né? Que tem dois nitrogênios. Então a gente consegue ver aqui a reação 1, tá? A gente tem aqui o óxido de nitrogênio, né? O monóxido de nitrogênio, reagindo com o monóxido de carbono, formando dióxido de carbono e gás nitrogênio. Na reação 2, a gente vai ter o mesmo monóxido de nitrogênio, reagindo com um... É... Apenas um mol. Agora, o notem que aqui a gente tinha dois mols e agora a gente tem apenas um mol aqui. Então a gente tirando metade aqui dos mols de monóxido de carbono, olha que interessante. A gente vai formar apenas um dióxido de carbono e esse oxigênio que estava ali ocioso vai acabar formando aqui um monóxido de nitrogênio. Então olha que interessante. A formação de monóxido de nitrogênio ou gás nitrogênio vai ser remediada pela quantidade de monóxido de carbono que tem aqui. Olha que interessante. Tá? Dependendo das concentrações de monóxido de carbono, tá? Pra mesma quantidade de monóxido de nitrogênio, a gente pode ter um produto diferente. Olha que legal. Tá? Devido a essas concentrações. O mesmo acontece, pessoal, por exemplo, em reações de combustão. Tá? Vamos lembrar rapidinho? Olha só. A reação de combustão pode ser completa, certo? Ou ela pode ser parcialmente completa ou incompleta. E aí, com isso, a gente geraria produtos diferentes. Olha só. Fiquei com a reação toda. Assim, pronto. Então olha que interessante. A gente tem aqui, combustão completa do metano, combustão completa, tudo completo. Então se for completo, o que acontece? Eu tenho muito oxigênio, tá? Então se for completo, eu sempre vou acabar formando o quê? Dióxido de carbono e água, tá vendo? Combustões completas, dióxido de carbono e água. Combustão completa, dióxido de carbono e água. Sempre, tá? Agora, reações que são incompletas, ou seja, combustão incompleta, ela acontece pela falta de oxigênio, tá? Então toda combustão completa, a gente vai ter oxigênio suficiente pra tá fazendo a reação, tá? E aí, no caso, a gente vai sempre gerar como produto o quê? Dióxido de carbono e água, tá? Caso a gente esteja, uma reação ali que seja incompleta, a gente vai ter uma quantidade menor de oxigênio. Então é uma situação de, por exemplo, uma queima em local fechado, uma queima que não tem muito oxigênio pra acontecer, né? Então, às vezes, é... Tá tendo um... Queria entrar na boate quiz, né, por exemplo. Tá rolando uma festa, alguma coisa? Pô, aí rola um incêndio. O que que vai acontecer? Por ter pouco oxigênio, a gente vai gerar muito monóxido de carbono, como vocês conseguem ver aqui, ó, tá? Então combustão incompleta gera muito monóxido de carbono. O mesmo acontece também, pessoal, na fabricação de carvão, tá? A galera fabrica carvão, não sei se vocês já viram. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Alvão deve aparecer aqui. Ó. Pra fabricar carvão, a galera utiliza, ó, dessas tocas aqui, olha só. Olha essas tocas aqui, ó. É uma toca totalmente fechada, e aí fica só uma chaminézinha aqui, né, pra sair a fumaça. Mas ela é verdade, assim, justamente, pessoal, pra faltar oxigênio lá dentro, tá? Aí vem aqui o carvoeiro, ele vai colocar essas lenhas aqui, no caso ele vai fazer carvão vegetal, né, corta a lenha, coloca lá dentro, taca fogo na lenha, só que esse fogo, pessoal, ele tem pouco oxigênio pra consumir. Então ela acaba formando uma combustão incompleta. E aí essa madeira, ela acaba formando o quê? Carbono sólido, tá? Então lembra o seguinte, carvão, ele vem, ele é produto de uma combustão incompleta, tá? Ou seja, faltou oxigênio pra acontecer essa combustão, tá certo? Então o carvão, ele é um carbono sólido. A fuligem também, né, que suja o nosso quintal de vez em quando, né, ela também é um carbono sólido, tá? E aí o monóxido de carbono, o monóxido, ele é tóxico pro nosso corpo, entendam isso? O dióxido, nem pensar, o dióxido não tem como, o dióxido é produto do nosso metabolismo, a gente tá emitindo o dióxido, de carbono agora. Agora o monóxido não. O monóxido, ele é tóxico. Por que que ele é tóxico? Porque que ele vai se agregar à sua hemácia, tá? À sua hemoglobina, e vai impedir com que essa hemácia, essa hemoglobina, ela consiga transportar oxigênio e gás carbono, certo? Voltando lá. Voltando aqui. Então, olha só. Comparando-se separadamente os gases que estão envolvidos nas reações 1 e 2, pode-se afirmar que, sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, esses 5 gases... Então, vamos lá, vamos lá. Apresentarão todos o mesmo valor de densidade? Apresentarão cada um deles um valor diferente de densidade? Comporam apenas 3 grupos com valores diferentes de densidade? Já foi, né? Gente, vamos lá. Sobre os gases que ele colocou aqui, tá? Quem são os gases? Olha só. Dióxido de carbono, gás nitrogênio e monóxido de nitrogênio. Tá? São 3 gases, certo? E aí, pessoal, desses 3 gases, o que que acontece? Eles são moléculas diferentes. Logo, eles têm propriedades diferentes. Entendam isso? Tá? Aí a gente entra naquela parte de propriedades da matéria também, que é bem básico. Tá, pessoal? A matéria, ela tem propriedades de acordo com as suas diferenças. Então, cada moléculazinha tem suas propriedades. Vai ter sua própria densidade, vai ter seu próprio volume, a sua massa, certo? Ele pode ser solúvel em água ou não. Ele pode conduzir eletricidade, ele pode não conduzir. Então, isso tudo é o quê? Propriedades que aquela matéria tem. Certo? Então, nesse caso aqui, esses 3 gases, obviamente, por serem matérias diferentes, são moléculas diferentes, eles vão ter o quê? Densidades diferentes, propriedades diferentes. Acabei de falar pra vocês, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Eles se parecem? Parece. Mas o dióxido de carbono, por exemplo, ele é produto do metabolismo celular e o monóxido de carbono é produto de uma combustão incompleta. Um é normal andar no seu corpo, o outro te mata. Tem moléculas parecidas. Acontece muito isso. Eu vou ainda mais longe com vocês, tá? Existe uma, vocês vão estar vendo com a gente nas próximas aulas, moléculas que são isômeras. O que é um isômero? São moléculas que tem a mesma forma molecular, porém a sua estrutura é diferente. E aí, no caso, eles também vão ter o quê? Propriedade da matéria diferente. Tá certo? Muito louco isso aí. Então, o quê, pessoal? Esses 3 gases, eles vão compor 3 grupos diferentes de densidade, certo? Densidade. Entenderam essa parada aí? Tranquilo, galerinha? Propriedades diferentes, são diferentes, matérias diferentes, propriedades diferentes, tá? Vamos pra próxima. 53. Dentre os gases representados na reação 1 e 2, aqueles que, ao serem borbulhados separadamente em água destilada, resultam em uma solução de pH próximo de 4. Em uma solução neutra são, respectivamente, os gases. Então, pessoal, o que ele tá querendo dizer aqui? É o seguinte, tá? Esses gases aqui, pessoal, eles são óxidos. Eu vou mostrar pra vocês como esses óxidos, eles reagem com a água. Tá? Então, olha só. Tipos de óxidos, tá? Então, olha só, a gente pode ter, por exemplo, um óxido ácido. Deixa eu ir um por um, vai, vamos lá. Então, você viu que são óxidos, eles são gases que vão reagir com a água, tá? Então, olha só. Óxidos ácidos. Olha só, pessoal, o que seria um óxido ácido, tá? É um óxido no qual ele vai reagir com a água, tá? Então, o óxido ácido é aquele que reage com a água e aí forma um ácido, ou aquele que reage com uma base e ele vai formar sal mais água, ou seja, vai fazer uma reação de neutralização, tá? Então, óxido ácido é aquele que reage com a água e forma um ácido, ou ele reage com uma base e neutraliza essa base, porque ele tem propriedades que são ácidas. Então, olha só aqui o exemplo um pouco mais palpável, tá? A gente tem aqui o exemplo de trióxido de enxofre, SO3, certo? Trióxido de enxofre. Ele vai reagir com a água e formar o quê? O ácido sulfúrico, tá? Então, o trióxido de enxofre, ele vai pra atmosfera, por exemplo, reage com a água e com a nuvem, ele pode formar ácido sulfúrico? Pode, às vezes pode, mas na verdade, na vida real acontece mais de formar ácido sulfuroso, tá? Se for, então, você pode acontecer. E o ácido carbônico também seria a mesma coisa. E aqui o mesmo esquema, esse trióxido de enxofre, ele pode reagir com a base e formar um sal mais água, ou seja, uma reação de neutralização, tá? Então, esses são os óxidos ácidos, tá? O óxido básico, ele faz o contrário. No caso, ele vai reagir com a água e formar a base, ele vai reagir com o sal e vai, com o ácido e vai neutralizar. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver o exemplo assim. Então, o óxido de sódio, ó, óxido de sódio reage com o ácido e ele é um óxido, pessoal, só que ele é um óxido com características básicas, ou seja, ele vai acabar neutralizando esse sal, ou esse ácido, formando o sal mais água, tá? Então, existe óxido básico, existe óxido ácido. Também existe o seguinte, pessoal, óxidos inertes ou indiferentes. Que são os óxidos neutros. A parte boa, pessoal, que os óxidos indiferentes só são três. E aí, a parte que mata a questão, tá? Só precisamos decorar três, porque só existe três, tá? Quem são os únicos óxidos neutros ou indiferentes? Ou seja, pessoal, é aqueles que não conseguem reagir com água. Eu já dei o exemplo pra vocês do monóxido de carbono, né? Que ele tem uma estrutura totalmente diferente do dióxido e aí ele não consegue reagir com água, mas ele reage muito bem com hemoglobina. Tanto que ele reage e não desgruda mais, e aí sufoca a pessoa. Mas o monóxido de carbono, pessoal, o CO, ele não reage com nada. Ele não reage com água. Então, ele não consegue formar ácido, nem base, nem nada. Então, ele é um óxido o quê? Neutro ou indiferente, tá? Então, só existem três. É o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio, tá? Vocês conseguem observar aqui na questão o monóxido de nitrogênio que tá presente, tá? O outro é o quê, pessoal? O outro é o gás nitrogênio e o dióxido de carbono. Dióxido de carbono e gás nitrogênio, eles não são neutros, tá? No caso aqui, por exemplo, o dióxido de carbono, como é que é? CO2. CO2, se ele reage com a água, pessoal, mais H2O, ele vai formar o nosso famoso ácido carbônico. H2CO3. Tá certo? Pra lembrar disso aí. O nitrogênio, ele vai formar óxido, né? E o monóxido de nitrogênio, ele é no quê? Neutro, então ele não reage com a água. Então, olha só a questão aqui, ó. Dentre os gases apresentados das reações H2O, aqueles que, ao serem borbulhados separadamente em água destilada, resultam em uma solução de pH próximo de 4. Gente, vamos lembrar outra coisa também. Em relação a pH, o que significa ter um pH próximo de 4? Fala pra mim, Edu, aí, que eu sei que você sabe. É um pH... Significa ter um meio mais ácido. Isso, exatamente. Então, lembrar que a escala de pH é uma escala que varia de 0 a 14, correto? E aí, no caso, o 7 indicaria um pH neutro, abaixo de 7, uma solução ácida, acima de 7, uma solução básica, tá? Então, se a questão quer um pH próximo de 4, isso quer dizer do que esse óxido, ele tem que ser o quê? Um óxido ácido, né? Ácido. Exatamente. E aí, no caso, a questão aqui já mata por quê, tá? Olha só. Dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Porque a gente sabe que o monóxido de nitrogênio, com dois nitrogênios, ele não é... Aí vocês não podem confundir, tá? Ó, NO, ele vai reagir, vai formar ácido nítrico, tá? Então, por exemplo, mais H2O, vai formar aqui, ó, H2, formar NO3, na verdade. Formar ácido nítrico, H2O3, tá? O carbono, mesmo esquema, ó, forma também um ácido, no caso, o ácido carbônico, tá? Então, vai formar ácido carbônico, ácido nítrico, no caso, letra B. E aí, a questão era meio que uma pegadinha, porque dá pra você eliminar, pessoal, diretando aqui, ó, o monóxido de nitrogênio, que é o N2O, não confundir, pessoal, N2O é uma coisa, e NO2 é outra. NO2, ele reage com a água, tinha esquecido de colocar o outro oxigênio na outra ali, né, só pra registrar. NO2, ele reage com a água e forma o ácido nítrico, ó, H2NO3, certo? O CO2 é a mesma coisa, ele reage com a água, forma ácido carbônico. E, no caso, o NO e o CO e o N2O, eles não conseguem reagir com a água. Fechou? Vamos pra próxima. Professor, você pode subir um pouquinho naquela questão? Posso. Ok. Isso. O gabarito ficou apenas por três grupos com valores diferentes de densidade. Só que quando você comenta que, olha, nós estamos falando de, como a Manoel está falando, são cinco gases, então eles vão ter suas massas diferentes, e logo vão ter densidades diferentes, né? E aí eu fiquei pensando, pô, será que... Já vi que não tem, né? Mas eu fiquei assim, tipo, por que não seriam cinco grupos com valores diferentes de densidade em vez de três? Boa pergunta. Vamos lá. Acontece que, se você for notar... Aí vamos lá. Aqui na... Eu vou dar a manha. Aqui na questão, eu não tinha visto esse 4 aqui. Esse 4 aqui, ó, ele podia até confundir. Tá? Esse 4 aqui ele podia até confundir. Se ele colocasse um 5, piorava. Mas você percebeu que ele não colocou nenhuma opção com 5? Aham. Percebeu? E aí vamos lá. Eu quero te fazer um convite depois que você tenta fazer aí. Tá? Se você calcular densidade por densidade, então vamos fazendo aqui, ó. Vou puxar aqui no cantinho, tá? Vamos fazer um por um. É bem rápido, ó. Pegando os envolvidos. NO. Qual que é a massa do nitrogênio? É 14. E do oxigênio? 16. Então 14 mais 16. Qual que é a massa de um monóxido de nitrogênio? 30. Então vamos colocando aqui, ó. NO tem massa de 30. Tá? Outra coisa. CO. Carbono é 12 e oxigênio é 16. Vai ter quanto de massa? 20? 28. Isso, exatamente. Aí vamos lá. CO2. CO2 é manjado. É 44, tá? Mas é 12 mais... 12 e 16 aqui. Então 44. A outra que ele colocou ele em N2, né? Gás de nitrogênio. Gás de nitrogênio. Nitrogênio é 14. Então 14, 14, 28. N2O. N2O. Nitrogênio com nitrogênio. 28 mais 16. Quanto que é 28 mais 16? Falei do brinco. 44. E aí vale lembrar o seguinte, tá? Densidade é massa por volume. Então quer dizer que quando eu pegar essa massa aí e dividir pela quantidade de mol vezes o volume da CNPT... A densidade vai dar mesmo. Vai dar três grupos com densidade diferente. Isso, porque esse cara e esse cara são iguais. De massa. E esse cara com o de baixo. São iguais. E aqui é separado. Entendeu? Entendi. Explicando pra vocês de forma mais empírica a questão. Agora é mole, né? Entendeu? Aqui no caso eu não vi que tinha quatro. Se eu tivesse visto que tinha esse quatro aqui eu não teria feito do jeito que eu fiz. Por quê? O que foi o jeito que eu fiz? Eu peguei a maior quantidade de grupos possíveis porque eu sabia que ia dar diferente. Entendeu? Porém, aqui não daria cinco. Eu tinha notado isso também do cinco. Porque eu já sabia que o N2O e CO2 ia dar 44 de massa. Entendeu? Aí eu já tinha meio que feito ali. Mas foi erro meu. Tinha que ter explicado assim pra vocês. Mas deu pra entender agora, né, galera? Sacou, né, Edu? Então quando você vai pegar a massa de todo mundo, você vê que a massa repete. E aí acaba que a densidade vai ser a mesma. Tá? Bora lá. Em um experimento de química, foram adicionados em um becker 400 ml de água destilada, né, com a densidade de 1 grama por ml, em temperatura ambiente e certa quantidade de sacarosa, né? Lembrar, pessoal, que a sacarosa é uma mistura de dois monossacarídeos. Quem é que lembra qual é a mistura desses dois monossacarídeos? É a glicose frutosa, né? Exatamente. Sacarosa, suco de cozinha, né? Glicose mais frutosa. Muito bem, Edu. E aí, hoje eu tava com saudade de tu respondendo nas aulas. E aí, vamos lá. Continuando. Lembrando que essa sacarosa também é uma reação que acontece por desidratação. Então, a gente vai ter dois monossacarídeos e a gente desidrata eles e eles vão se juntar. Tá? Bora lá. Essa mistura foi aquecida até a completa solubilização do sólido. Vocês sabem também o seguinte, né, pessoal? Tudo tem ponto de saturação. Então, por exemplo, se você pega um copo de leite e começa a jogar lá na escala, ou tódio, enfim. E aí, chega um ponto que você pode jogar o Nescau que for ali, que não vai diluir mais. Vai ficar sempre ali no fundo. Isso quer dizer que a gente chegou ao ponto de saturação quando isso acontece. Tá? E aí, por exemplo, fatores que podem me fazer com que eu aumente o meu ponto de saturação. É o seguinte. Primeiro fator, eu posso colocar mais leite. E aí, consequentemente, eu vou conseguir diluir mais. Outra coisa seria o quê? Aquecer esse leite. Então, se eu aquecer o leite, o que acontece? O espaçamento das moléculas vai aumentar e a gente vai conseguir diluir mais. Tá certo? Então, é basicamente isso que rolou aqui. Eles foram aquecendo até conseguir diluir tudo o que precisava. Certo? Até a solubilização sólida. O que ocorreu quando a temperatura da mistura atingiu 55 graus Celsius? O experimento prosseguiu deixando-se a solução resfiar até 30 graus. No momento em que se verificou novamente a presença do sólido cristalizado no fundo do becker. Tá? Então, pessoal, vocês entendem isso, né? Quando a gente aumenta a temperatura e consegue diluir, depois que a gente diminui essa temperatura, vai formar cristais embaixo do becker. Então, a gente vai sofrer o quê? Uma... O que é que está dando esse processo? Quando a gente abaixa a temperatura e desce esse cristal pro fundo. É uma precipitação. Tá? Então, a condição é a precipitação e ele cai. Justamente porque a temperatura desce e ele não consegue mais diluir aquele fator. Tá certo? Isso acontece, às vezes, pessoal, com sobremesa. Pessoal que faz pudim. Pudim vocês vão entender. Já fizeram pudim? Não tem aquela calda? Vocês já viram isso, pô? E aí, quando você bota o pudim na forma e tudo mais, fica uma camada de açúcar pra baixo. Porque ela cristaliza e desce. Porque a forma do pudim fica de coisa pra baixo, né? E aí, quando a gente vai desenformar, esse açuquezinho fica em cima. Mas... Você está entendendo o que eu estou falando? Tu faz o pudim e ele está quente. Ele se informa. O açúcar desce e ele fica naquela parte de cima do pudim. Porque o pudim está de coisa pra baixo. E vamos lá. O momento em que se verificou, novamente, a presença do sólido cristalizado no pudim. Dados de solubilidade da sacarose nas duas temperaturas. Então, olha só, pessoal. Na temperatura de 30 graus, eu consigo diluir, com 100 gramas de água, tá? 219 gramas de sacarose. E se eu aumentar essa temperatura de 30 pra 55, eu consigo diluir 273 gramas. Tá? A massa de glicose na solução, 55 graus. E a massa da glicose cristalizada a 30 graus Celsius corresponde, respectivamente, a... Então, pessoal, olha que interessante. Ele deu aqui pra gente, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui de... Primeirinho mesmo aqui, ó. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mexer um pouco com essa questão da sacarose. Vocês viram que ele deu aqui os mols e ele não falou nada, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que, primeiramente, achar a massa dessa sacarose. A gente pode achar a massa disso aí como? Certo? Como é que eu poderia fazer isso? Simplesmente... Na raça. É, na raça, exatamente. Na raça. Então, vamos lá. Carbono é 12, né? Então, fica lá. 12 vezes 12. Mais hidrogênio é massa 1, né? Então, vai ficar 22 vezes 1. E o oxigênio é 16, vai ficar 11 vezes 16. Bora lá, galerinha. 12 vezes 12. 144, né? Exatamente. 22 vezes 1, né? 22, né? 11 vezes 16. 160 mais 16. E isso? 182. É, só fazer 160 mais 16. Fazer 160 e a soma 16. Vai dar quanto? Vai bater 172. 2, será? Ah, 176. Isso. Sacou? 160 e 16. Confere. É isso mesmo, né? Agora somou tudo aí, Edu, pra mim. Vamos lá. Quanto que vai dar? 144 mais 176 mais 22. A continha dá 342 grama por novo. Perfeito. Tinha um jeito mais fácil de fazer isso, que você quer agora pro lado? Tem ideia. A sacarose, ela é a mistura de duas glicoses, né? Sim. Sim. A glicose, ela tem massa 180. Isso é manjado, já. Entendeu? Então, e todos os derivados, a galactose, né? Todos têm a mesma massa, que é 180. Eles são isômodos. Todas as monossacarídeas têm 180 de massa. Então, assim, 180 mais 180 dá 360. Meses 2, menos a molécula de água. É. Menos 18. Aí, dali, é 342. Tá? Só queria mostrar essa manhazinha pra você. E aí, é massa, né? Só que na questão, pessoal, em si, não precisava. Eu queria tirar essa informação de vocês mesmos. Mas eu queria que vocês tivessem salto assim. E aí, isso ganha muito tempo em prova. Tá? Manjado, manjado. Lembra que vocês viram fazer um CO2 ali? CO2 é 44. Porque tem tanta questão que pede, vocês vão aprendendo. Tá? Mas aqui, vamos lá. Ele dá pra gente alguns coeficientes pra 100 gramas de água. Então, por exemplo, ele fala pra gente que a 55 graus eu consigo diluir. 273. Se eu tiver, como na questão aqui, 400 ml, sendo que a densidade da água é 1 grama por ml, ou seja, 400 ml de água, pessoal, são 400 gramas de água. Vocês sabem disso, né? Grama pra ml na água, como a densidade é 1, é elas por elas. Então, por exemplo, 273 dilui 100 gramas de água a 55 graus. Porém, a gente tem 400 ml a 1 grama por ml, né, de densidade. Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, 400... 400 gramas de água, a gente teria aqui, ó, x. Então, vamos lá. 400 vezes 273 dividido por 100, ou seja, 273 vezes 4, né? Vai dar quanto? 1.092, tá? Então, aqui, ó, 400 vezes 273 dividido por 100 vai dar 1.092. E aí, fazendo do outro também o mesmo esquema, ó, 30 graus, né? Estão diluindo 219, vai lá, 219. Dá pra 100. 400. Pra x. 400 vezes 219 dividido por 100, ou seja, 219 vezes 4, certo? Que vai dar quanto? Vou botar aqui do lado. 800 e... 76. Esse não acabou, professor, ainda não. Porque ele quer, ele não quer a quantidade de gramas total nesses 400 ml. Ele quer saber quanto de massa cristalizou. Então, olha só. De um pro outro, qual que é a diferença deles? Porque antes eu conseguia diluir 1.092. Entendeu? Na temperatura de 55, eu consigo diluir 1.092. Na temperatura de 30, quando ele reduz, eu vou ter aqui 876. Então, basta agora você ver essa diferença. Tá? Porque olha que eu tava pedindo. A massa de glicose na solução é 55, né? Aí, no caso, a gente já tem esse valor. No caso, 1.092. Aí pode ser letra A e pode ser letra D. Ele também quer o seguinte, ó. A massa de glicose cristalizada a 30 graus também. Então, quando ela cristaliza, o que que acontece? A gente vai pegar essa diferençazinha de um do outro. Então, vai ficar assim, ó. 1.092 menos 876. Vai dar quanto, pessoal? 1.092 menos 876. Vai dar 216. Isso. 216. No caso, resposta, letra D. Show de bola, galerinha. Tranquilo isso aí. Então, pessoal. Na aula de hoje, qual que era a ideia? Tá? É uma aula bem introdutória mesmo. Tanto nos assuntos da biologia. Que nessas provas de medicina da Vunesp, a biologia vem caindo bem em médica mesmo, né? Então, vocês viram que o Caio deu uma aula mais aprofundada pra vocês em sistema de gestório. E eu vim com essa parte um pouco mais de química geral, né? Química básica, que a gente chama de química geral, química básica. Pra gente estar exercitando também algumas coisas. Perfeito? Lembrando que nas próximas aulas a gente vai estar fazendo outras provas também. Todas sempre dava um mestre. Tá joia? Junto com essas revisões também um pouco mais aprofundadas. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, pessoal. Obrigado aí pros resistentes que ficaram até o final hoje. Tá certo? Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me chamam, tá? Demais é isso, pessoal. Obrigadão, viu, Edu? Participado aí. Caião também. Caião foi guerreiro. Tá? A Júlia também sem presente. Bia. Vocês são massas, gente. Rebeca aí. Tá? Obrigado, viu, pessoal? Uma ótima noite pra todos vocês. Bom descanso aí, tá? Lembrando que amanhã tem aula da Unirv e na sexta-feira tem aula da Vunesp novamente. Tá certo? Tchau, gente. Uma ótima noite a todos vocês. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, galera. Olha aí, galera.